Olá, bom dia! Vamos às principais notícias dessa sexta-feira. Neymar foi oficialmente anunciado como jogador do Paris Saint-Germain. O editor Alexandre Salvador está em Paris e trouxe mais informações sobre a maior transação do futebol mundial. Eu estou em Paris, na frente da loja do Paris Saint-Germain, na Avenida Champs-Élysées, a avenida mais tradicional aqui da capital francesa. E a expectativa é grande. Você pode ver que essa fila atrás de mim é de torcedores esperando das 10 horas da manhã, aqui no horário local, para comprar as primeiras camisas do Neymar, com a número 10 nas costas, pelo PSG. A equipe francesa anunciou na noite de quinta-feira, aqui na França, tarde do Brasil, a assinatura do contrato com o jogador brasileiro, depois que a cláusula milionária de 222 milhões de euros, aproximadamente 823 milhões de reais, foi paga ao Barcelona. Assim, o jogador ficou livre para assinar o contrato de 5 anos com o PSG. A apresentação do Neymar também acontece, na verdade, a oficial acontece amanhã, na primeira partida do clube pelo Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes, ou seja, na casa do PSG. Promete ser uma grande festa. Nessa sexta, na apresentação para a imprensa, Neymar negou que tem aceitado a proposta do time francês por causa do dinheiro. Segundo ele, o que pesou para tomar a decisão foi o tamanho do desafio. No noticiário internacional, o ditador Nicolás Maduro começou a conduzir hoje a posse da Assembleia Nacional Constituinte, eleita no último domingo. A inauguração da Assembleia ocorre em meio a dúvidas sobre a transparência da eleição, a duras críticas da comunidade internacional e aos protestos de opositores. Nessa sexta, o Vaticano divulgou um comunicado em que pediu que se evite ou suspenda a Assembleia Constituinte. Esse foi o primeiro pronunciamento da Igreja Católica desde o início da crise na Venezuela. De acordo com o texto, a Assembleia promove a tensão e o enfrentamento, ao invés de favorecer a reconciliação e a paz. Morreu nesta madrugada o músico e compositor Luiz Melodia, aos 66 anos. Ele enfrentava um câncer na medula óssea. Ele chegou a fazer um transplante, mas não resistiu ao tratamento pós-cirúrgico. Luiz Melodia é conhecido por clássicos como Pérola Negra e Magrelinha, que você acompanha agora. Essas e outras notícias você encontra em veja.com. Música 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 Música